Rosa arco-íris em EVA. Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a professora Jace, especialista em flores em EVA e artesanato nesse segmento. Hoje o que eu vou trazer para vocês é uma aula de flores coloridas, muito bonita e diferente de tudo que você já viu até hoje. Vou mostrar para vocês o conteúdo que eu vou entregar para vocês no decorrer dessa aula. Vai ser a montagem desta rosa aqui. Você já viu alguma rosa parecida com essa? Se você não viu, já deixa um like aqui para fortalecer o canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então não perca tempo não. Se inscreva aqui embaixo e ative o sininho das notificações para você receber todos os vídeos que a gente grava aqui no nosso canal. Nessa rosa aqui vai ter vários detalhes, vai ter várias dicas para você mudar um pouquinho a sua forma de trabalho e só acrescentar mais ainda no seu conhecimento. E agora vai um agradecimento especial para vocês que acompanham o nosso trabalho aqui da Suplorida. Gente, graças a Deus e a vocês, nós conseguimos em muitos e quatro meses de trabalho alto para ter visto no nosso canal. Porque a emoção foi muito grande e nós estávamos esperando que ele fosse avaliado mais ou menos no período de um mês em apenas três dias. Nós já recebemos o resultado que ele foi aprovado, então agora mais do que nunca vou precisar da ajuda de vocês, que vocês compartilhem, comentem para que o nosso canal possa crescer e eu possa cada vez mais trazer um pouco do meu conhecimento do professor Josimar para vocês aí de casa. E agora nos nossos vídeos você vai achar um pouco de diferença na questão dos comerciais, então se vocês puderem nos ajudar assistindo também, nos ajuda muito. Não só a gente, como os canais também, qualquer canal que você assista de artesanato. Se você vier comercial, assista que isso ajuda muito ao criador desse conteúdo, tá? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, por estarem compartilhando, por estarem curtindo, por estarem comentando, por estarem se inscrevendo, mas sem mais delongas. Bora para o vídeo e roda a vinheta! Bom, gente, já vou começar. Vamos começar a nossa videoaula de hoje com essas coisas lindas que vocês estão vendo aí, tá vendo? Já está um espetáculo, né? Imagina quando a gente for montar a nossa rosa, vai ficar belíssima. Olha essas pinturas aí, como é que elas foram feitas? Foram feitas com pincel, foram feitas com esponja. Como será que a gente vai fazer para dar um resultado belíssimo, como você viu aí no trailer? E já aproveitando essa beleza aqui, olha, vou mostrar outra coisa linda para vocês verem, ó. Tcharam! Olha que coisa belíssima, ó. Gente, isso aqui é uma aula lá da escola, tá? Eu já fiz divulgação aqui para vocês, mas vejam o resultado de perto, ó. É uma rosa também, parece vidro, né, ó. Olha que coisa linda. Ela parece vidro, é impermeabilizada, não suja, ó. Só passar um paninho, pronto, ela já fica limpinha. Olha que coisa linda. Essa técnica aqui não foi ensinada no YouTube, viu, gente? É lá na escola da gente. Vou mostrar aqui. Quer ser nosso parceiro? Para que a gente traga mais conteúdo como esse para vocês, entra lá na nossa escola. Eu vou deixar aqui o WhatsApp para você pegar mais informações, olha. Constantemente a gente está colocando aula lá, tá certo? Olha essa daqui, que linda, olha o brilho. Chega, reflete, ó. Olha que coisa linda. Vou mostrar aqui mais para vocês, ó. Olha essa daqui. Eu não vou nem dizer do que é feito. Eu vou deixar vocês na curiosidade de que foi feito esse material. Uma coisa eu garanto para vocês. Não é EVA. Passa longe de EVA. Vocês podem aproveitar os frisadores de vocês aí em casa, ó. Olha essa aqui, ó. Esse aqui é um acessório de cabelo. Olha que coisa mais linda. Perneabilizada. Olha o barulho. Parece vidro, gente. Ó. Parece vidro. Coisa linda mesmo. Espetáculo. Show de bola. Quer saber como fazer? Só entrar na nossa escola. Chama aqui no WhatsApp, tá? Lá a gente não está ensinando só isso aqui não, gente. Lá a gente posta conteúdos constantemente. É agora. O professor Josemar está postando um vídeo lá semanalmente. Fora as dicas que a gente dá. Live que a gente vai começar a fazer também. Questão de preço. A gente dá toda a assistência para a aluna. Às vezes você não tem condições de ir para um curso. Mas você precisa de uma orientação. Pronto. A gente está lá apto para fazer isso com vocês. Dar uma dica de como você vender. O produto que você tem que utilizar. Questão de preço. Quanto você gasta. Quanto você cobra numa peça. Vou mostrar para vocês aqui o pavão. Olha essa aula do pavão. Não tem no YouTube também, ó. Vou mostrar aqui só de lança. O próximo vídeo lá vai ser a arara. Então o pessoal da escola já está aguardando. E se você não faz parte, não perca mais tempo. É muito pouco o valor que você vai investir em benefícios que você tem em troca. Então se você quer ser um parceiro para motivar a gente a continuar trazendo. Esse tipo de conteúdo para você. Entra, chama aqui no WhatsApp. Que com certeza garanto que você não vai se arrepender. Se você é uma profissional e quer investir no seu trabalho. Então você chegou no lugar certo. Até mesmo porque se você virar uma parceira. Ou um parceiro da gente, da Suflorista. Você vai estar incentivando a gente a trazer esse tipo de conteúdo até mais. Para que a gente possa se dedicar mais a vocês. Não só lá da escola, como também aqui do YouTube, tá bom? Então muito obrigada por você ter ouvido esse recado. Agora vamos para a aula. Vamos lá, gente. Vou agora mostrar para vocês como foi que eu fiz essa pintura. Como foi? Foi com a esponja? Não. Foi com o pincel? Também não. Qual foi a tinta que eu usei? Vou explicar para vocês. Olha aqui, gente. Que pétala linda. Essa daqui, depois que a gente frisar, vocês vão amar o resultado, ó. E eu fiz com uma coisa. Eu pintei de uma forma que não vai ter desculpa não, viu? Olha. Mostrei aqui as pétalas para vocês. Essa lilás só está nesse lado. Aqui embaixo eu não pintei, gente, porque ela não vai aparecer. Então você só pinta nas laterais mesmo, nas bordas. Aí você pode pintar dessa forma para aparecer um pouquinho do branco. Você pode pintar aqui, ó. Mesclando. Enfim, ela vai ficar muito bonita. Vou risquer aqui a pétala. O molde que eu tenho aqui, gente, eu fiz de papelão, tá? Eu peguei pela internet mesmo e aprimorei ele mais. Então eu vou dar a medida para você. Ele aqui tem seis, cinco e meio por sete. Aqui nesse lado mais largo dele, de uma ponta a outra, vai cinco e meio. E aqui de altura tem sete centímetros, certo? Tá? Então se você for fazer o seu molde aí, se baseie nessa... Nesses centímetros que eu passei para vocês, ok? Vamos lá. Pétala já arriscada, cortada. Vou pegar aqui que tinta eu vou utilizar. Tcharam, tcharam, tinta para tecido. Coloquei aqui no papelãozinho, ó. Olha o que é que eu vou utilizar. O dedo. É o que, Jace? Você vai pintar com o que? Com o dedo. Tá vendo? Um pincel que todo mundo tem. Aqui eu vou passar a tinta só na pontinha do dedo. Eu quero que ela fique pintada só aqui em cima, ó. Então eu venho com o dedo, passo na tinta e pinto aqui. Pode passar. Ó. Só quero que ela fique pintada aqui na lateral. Depois que você passar a tinta, você vem com o dedo que não tá com tinta. Jace, por que você tá pintando com o dedo? Gente, eu tô pintando com o dedo porque o pincel e a esponja, nesse caso aqui, não vão penetrar nos poros. Então a esponja, ela faz mais o efeito de riscado. E aqui eu não quero o efeito de riscado. Eu quero ele assim, ó. Preenchido. Pra o EVA, os poros do EVA ficarem preenchidos. Então, eu vim com o dedo com tinta. O dedo que está sem tinta, eu venho espalhando ela e tirando o excesso. Vou dar duas, três mãos. Depende da cor que ficar, tá? Então você chega a dar de duas a três mãos nessa pétala. Vou deixar ela aqui secando. Esse processo eu vou fazer pra ele ficar... Dessa forma aqui, ó. Bem preenchido. Tá vendo a cor? Bem preenchida a cor. Pra cor ficar bem viva também, ó. Olha, gente. A peça que eu vou utilizar é a rosa. A pétala da rosa virada, ó. Tá? Ó, como ela fica aqui em cima, já dá esse efeito. Mas se você não tem essa peça, você só tem o botãozinho também. Você tem que sempre estar utilizando as duas, a rosa e o botão. Você não tem a pétala da rosa virada, mas você tem a pétala da rosa conjugada. Ou você tem a pétala da rosa sem ser virada. Dá pra fazer esse trabalho? Dá sim, gente. Dá pra vocês fazerem esse trabalho sim. Você faz com a rosa, com o modelo que você tem em casa. Se você fizer ela conjugada, é só você, posterior de frisar, você separar as pétalas. Pra montar do jeito que eu vou montar. Se você quiser fazer ela com a pétala que você tem em casa e depois virar... Gente, tem um vídeo aqui no encarte que eu vou colocar agora. Que eu tô montando a rosa negra e lá eu tô ensinando vocês como virar a pétala da rosa negra com a chapinha. Então não tem desculpa, tá? Por mais que você queira colocar desculpa, ah, eu não vou conseguir por causa disso, por causa daquilo, não. Você é capaz e você vai fazer sim o seu trabalho e garanto que vai ficar belíssimo ou melhor ou mais bonito que o meu, tá? Então, se você ficou confusa, meio confusa com a peça, você pode utilizar o fundo dela também, ó. Na questão de centímetros, ó. Você pode utilizar o fundo da peça também que vai dar o mesmo efeito na questão do molde, tá? Enquanto eu tava conversando com vocês, eu deixei a pétala aqui secando pra passar mais uma demãozinha de tinta nela, ó. Pontinha do dedo, passo a tinta, espalhando aqui, ó, pra ela ficar mais escurinha. Nota que o EVA agora ele já fica coberto, ó, sem falha, por causa que já é a segunda mão. Vou, gente, desculpa aí pela questão do foco da câmera, já expliquei pra vocês, ó. Ó, pronto. Tirando o excesso. E agora, ó, vou deixar secar já pra ir frisar. Vou frisar agora e depois já trago elas prontas pra vocês verem. Pronto, gente, agora vamos pra montagem. Depois da pintura, ó, eu frisei. A pétala virada, a vantagem dela, porque ela já faz esse efeito, ó. Deixa eu segurar aqui que eu tava segurando. Ó, ela já dá esse efeito, a pétala virada. Então, a vantagem dela já é essa, que você não precisa ficar dobrando no ferro, né? Essa pétala, quando você for colocar o EVA aqui, você não coloca ele aqui e nem muito dentro. Você coloca aqui, tá? Nessas bordas aqui. Nessa altura aqui. Você encaixa ela nessa altura, que quando você apertar, ela dá esse efeito aqui, ó. Tá? Olha. Ok? Já se eu tô vendo que você colou cabinho. Por quê, gente? Pro cabinho, eu gosto de colar cabinho, porque pra mim, facilita na montagem. Quando eu tô colocando na questão da altura, eu coloco a altura que eu quero. Às vezes, gente, isso acontece. Você tá montando a rosa, uma pétala tá mais baixa do que a outra. Se você colar ela, não tem como descolar. O que é que vai acontecer? Você vai rasgar. Já que se ela tiver amarrada, não. Você pode tirar aquela pétala daquele lugar, aumentar, diminuir ou colocar em outro lugar. Deixa eu aproveitar que vocês voltaram comigo aqui no vídeo. Deixa eu explicar pra vocês uma questão. Tem pessoas que falam assim, Jace, por que as tuas videoaulas você fala tanto? Gente, eu não falo tanto só na videoaula, não. Eu falo muito também em sala de aula. Por quê? Eu sei que vocês que estão me assistindo aí em casa, tem muita gente, tanto homens quanto mulheres, professores. Eu sei que tem muitos profissionais também, que muitas explicações aqui não precisaria eu dar. Porém, eu também tenho a consciência que não só em sala de aula, como também nas videoaulas, tem muitas iniciantes. E tem meninas que já tem um tempo também na sala de aula, mas muitas das vezes não conseguem similar o que é que eu estou passando. Então, por isso, eu explico tudo que eu faço, passo a passo. Bom, gente, eu dei uma paradinha aqui no vídeo. Eu acho que não deu pra vocês perceberem, porque agora foi uma das melhores notícias que eu e o professor Josimar recebemos, que foi que, graças a Deus, o nosso canal agora tá monetizado, com pouco tempo de trabalho. Não significa que a gente trabalhou muito, a gente tá trabalhando muito, a gente tá se dedicando muito a vocês, e isso a gente deve muito a vocês, que é uma forma de vocês mostrar gratidão com o nosso trabalho, assistindo, dando comentário, curtindo, compartilhando. Muito obrigada, porque essa proeza só eu e Josimar não conseguiria fazer se não fossem vocês assistindo. Eu quero agradecer a todas vocês que assistem o canal da gente, que acreditam no nosso projeto. Quando eu e Josimar começamos, muitas pessoas diziam que era loucura, que isso era besteira, mas é um sonho que a gente tá conquistando. Essa monetização hoje, pra gente, é um passo, eu sei que é uma escada de vários degraus, mas esse é o nosso primeiro passo. Eu tô até emocionada. Desculpe, a voz tá um pouco arda. Sei que eu tô fugindo um pouquinho da aula agora, mas não tinha como eu deixar de agradecer vocês, de passar essa emoção pra vocês, porque eu sei que teve muita gente, muita gente que acompanha a gente desde o começo. Eu não posso esquecer também de uma pessoa, todas são especiais pra gente, mas a das primeiras que se inscreveram, uma delas foi a Denise, que é minha aluna daqui, que é a minha aluna de Recife, é uma aluna em especial, porque o primeiro curso de flor dela que ela fez, ela fez comigo, e ela se inscreveu no canal e ela disse, eu sou a primeira de muitas. Tá aí, Denise, muito obrigada por você ter acreditado, não só você, como vocês que assistam, acho, nesse vídeo e acreditam no nosso projeto. Muito obrigada, espero continuar com vocês. Eu vou precisar ainda da ajuda de vocês, com like, com compartilhamento, não vou deixar de pedir, então vocês sempre vão ver isso nos nossos vídeos. Vou continuar pedindo, agora ajuda de vocês na questão do comercial, quem puder assistir também pra fazer com que o nosso canal também monetizado, ele nos gere uma renda extra. Enfim, gente, eu só tenho a agradecer, muito obrigada, mas também não vou deixar de parar de pedir, que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês comentam, que vocês assistam os comerciais. Isso que eu estou falando, gente, não é só pro meu canal, é pro canal de nós todos, nós criadores desse tipo de conteúdo, isso é uma forma de fazer com que a gente se motive mais e traga mais conteúdos pra vocês. Eu tô falando aqui não só no meu nome, eu garanto que essa mesma emoção que eu tô sentindo, os outros criadores também de conteúdo, quando tem o seu canal monetizado, seja de artesanato ou não, é uma emoção muito grande, porque é uma forma de retribuir o tempo que a gente leva, levando o conteúdo pra vocês, a pesquisa, o que trazer de diferente, mas enfim, gente, olha, muito obrigada. Vou voltar pra aula agora, né? Até me perdi um pouquinho. Pronto, vou falar das explicações. Eu sei que aqui no YouTube e até no nosso canal tem muitos vídeos montando rosa. Eu, pelo menos, eu vou deixar aqui no encargue aqui em cima, eu tenho ensinando a rosa negra, lá eu tô ensinando virar até a borda dela. Porém, tem detalhes que nessa flor especificamente eu não tô ensinando lá. Então, sempre é bom vocês assistirem. Como eu estava falando na questão da explicação, eu sei que pra isso tem muita gente que se sente incomodada por eu falar demais, por achar que eu tô falando demais, mas não, porque esses detalhes são o que enriquece o trabalho de vocês. Não só eu, então se você assistir algum vídeo de conteúdo que seja de flor, de algum aprendizado, procure assistir ele todo, porque com certeza ali é uma aula que a pessoa se dedicou a você e vai ter detalhes que você não sabia, porém você vai aprender com aquela pessoa, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos voltar aqui pra aula. Falei demais já, vou ocupar mais o tempo de vocês agora dando aula. Vou pegar aqui o aramezinho 18, aproximadamente 30 centímetros pra montar a minha rosa. Gente, eu trabalho, uma das minhas características é trabalhar com linha, então vocês sempre vão ver linha aqui comigo. Eu gosto, sempre que eu posso trabalhar com ela, eu gosto. Agora, se você não gosta de trabalhar com linha, você também pode trabalhar colando, fica ao seu critério, eu só tô aqui pra agregar o seu aprendizado, tá? Sei que pras vezes pra uma pessoa é mais fácil, pra outra pessoa é um pouquinho mais complicado. Então vocês vejam o que é melhor pra vocês. A linha, número 10, linha de pipa. Vou pegar essa pontinha aqui do arame, vou dar uma dobrinha pequenininha nela. Uma dobrinha pequenininha, tá? Que significa muito. Com essa dobrinha vai evitar desses pestilhos saírem dela. Então, vou pegar esses pestilhos aqui e vou dobrar ao meio. Não deixo eles da mesma altura, não, tá? Vou colocar aqui. Eles com a pontinha dobrada, eu vou começar com dois. Sempre procurem deixar eles em posição e altura diferente. A linha. Segura aqui, dou uma, duas, três. Já tem dois. Vou pegar mais. Aqui. Ó. Esses pestilhos também é bom vocês terem em casa. Tem canal ensinando aí você fazer, tá? Esses aqui eu comprei, mas tem caseiro também que dá pra você fazer. Tranquilo, ó. Já coloquei esses aqui, já acho que é o suficiente. Coloquei cinco. Vou descer aqui. Vou subir. Vou amarrar bem, tá? Essa minha linha aqui, ela tem duas pontas. Tá? E pronto. Comecei com o pestilho, ok? Vou colocar os botõezinhos, ó. Olha, gente, como esse botãozinho ficou mimoso. O botãozinho eu fiz nessa peça aqui, do botão, que é essencial vocês terem, tá? Não importa se é de resina ou de alumínio, vocês têm que ter o botão. Seja ele médio, pequeno. Se você for montar qualquer rosa, você precisa do botão. 100% o botão. Se você quiser ele mais fechado, você desce mais a pétala. Se quiser ele mais aberto, você sobe. Essa mesma pétala foi a pétala que eu fiz as pétalas, tá? Esse mesmo desenho aqui, esse mesmo molde foi o que eu fiz as pétalas, eu também faço o botão. Se eu quero ele mais aberto, eu coloco ele passando. A parte redonda fica pra cá e a parte bicuda fica pra cá, tá bom? Deixa eu pegar aqui o molde pra facilitar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Essa parte de cá fica nesse lado reto. Essa parte boleada fica aqui, ó. Então, se você quiser ele mais aberto, você deixa passando aqui um pouquinho. Se você quiser o botão fechadinho, você não deixa passando nada, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Se você não entendeu alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês em seguida. Vou começar montando aqui o botão, ver que esse eu não deixei passando quase nada. Vou colocar a pétala aqui dentro. Aliás, vou colocar o miolo dentro da pétala. Vou dar a volta aqui e vou amarrar esse botão assim. Em seguida, vou colocar a segunda pétala de frente pro botão e amarro também. E a terceira aqui de lado pra ele se abrir um pouquinho, ó. Pronto. Ao fazer isso, vou dar aqui umas voltinhas, que eu quero deixar ele bem seguro, e uma laçada. Ó. Pronto. Sobrou aqui linha, então, vou continuar montando. As primeiras pétalas, como é que eu vou montar? Vou separar aqui elas, ó. Vou colocar pra mim ver as cores que eu tenho. Porque eu tenho que colocar de uma maneira que não fique muita cor um em cima da outra, tá? Que ela se destaque. Ó. Esse lilás vai ficar aqui. O amarelinho aqui. E a laranja aqui. Vou começar pela vermelha. Eu, quando eu começo a amarrar as primeiras pétalas, eu amarro aqui, ó. Aqui, tá? Então, vou começar colocando a primeira aqui. Passo a linha. Ó, o aramezinho, ó. Também, ó. Como ele me ajuda a colocar pra frente e pra trás. Vou colocar a segunda pétala lilás. Do lado da vermelha. Sempre, gente, ó. Do meio pra cá, ó. Essas pétalas, vocês não colocam ela aqui, não. E nem aqui. É daqui pra cá, ó. Ó. Seguro. Mesma altura aqui em cima. E passo a linha. Vou colocar a segunda pétala aqui, laranja. E passo a linha. E vou finalizar com a verde. A verde, ela vai ficar, ó, entrando aqui e saindo dessa. Onde é que ela tá, ó. Tá vendo a vermelha, que foi a primeira que eu coloquei? Tá vendo essa brecha? Eu não só vou fechar ela aqui, não. Eu coloco ela aqui, como se ela estivesse saindo da vermelha, ó. E passo a linha. Ó, como é que ela já tá ficando. Vamos continuar aqui, tá? Vou agora pras próximas. Aí, em vez de amarrar nessa posição, agora eu já vou amarrar um pouquinho alto. Porque elas têm que permanecer a mesma altura aqui em cima. Vou colocar a primeira pétala aqui. Ó, já não vou mais amarrar no pezinho dela. Já tô amarrando quase no arame. Primeira. A segunda. Vou colocar aqui... Essa vermelha. Ó. Vou colocar a amarela. Vou colocar a rosa. Esse segmento que eu tô fazendo, gente, aqui é a olho. Então, você vai colocando a que você tá querendo, tá, gente? Então, aqui a rosa. Fica ao seu critério. Vou colocar a lilás aqui agora. Depois da lilás, vou colocar aqui, deixa eu ver, a vinho. Sempre procure colocar pétalas que não estão nesse segmento aqui, ó, tá? Evita só de repetir as mesmas cores, próxima da outra, tá? Vou colocar aqui... Vou colocar essa verde. Vou colocar agora a lilás. Vou colocar a laranja. Vou colocar a rosa. E vou finalizar com essa verde, ó. Olha como ela fica. Aqui, vou passar a linha descendo, subindo. E vou colocar aqui, gente, folha. Ó, como ela ficou. Espetáculo, não é? Pronto. Aqui eu já tenho aqui as folhas. Já juntei três folhas aqui. Vou... Ah, gente, antes das folhas, deixa eu colocar aqui, mostrar o segredo aqui, que é a sépala, tá? Eu fiz a sépala... Vou até cortar aqui a linha. Eu fiz a sépala dela na própria sépala. Essa sépala conjugada aqui, ó. Tá? Ela é uma sépala não tão nova, mas ela é muito boa de trabalhar. Nova que eu digo modelo. Vocês, quando vocês frisarem, vocês vão cortar ela bem assim, fininha, gente, tá? Fininha. Aí, veja, tem muita gente que faz esse processo com a chapinha. Mas se você fizer num EVA fininho, você vai conseguir dar essas dobrinhas com palito. Como? Você vai colocar o palito aqui na pontinha, vai enrolar bem firme. Vai apertar. Ó, não levei ao fogo. E quando você soltar, ele vai dar a curvinha, ó. Você vai apertar, que ele vai dar a curvinha. Ó. Tá vendo? Esse processo eu estou fazendo, ó. Só com palito. Nota que ele tá todo encurvadinho. Quando você frisa ela, ela não fica com essa curvinha. Nota que ela é reta. Então, essa curvinha, quem tem que fazer é você. Ou você faz com a chapinha, ou no ferro, ou você faz com... Não posso dizer pra vocês? Dessa maneira que eu ensinei. Tá? Ele vai desmanchar? Não, não vai desmanchar. Aqui eu vou cortar o fundo da sépula que eu preparei. Só vou dar um corte assim. No meio, vou puxar uma pontinha pra cá e uma pontinha pra cá. Tá? Vou colocar ela. Vai entrar aqui nos arames. E olha como ela vai ficar. Aqui já vai ajudar muito a cobrir a linha, o acabamento da linha, ela vai aparecer. Vou passar um pinho de cola aqui no fundo dela. Vou colar. Vou passar aqui um pouquinho de cola. E ela ficou assim, ó. Tão vendo? O que é que eu vou fazer agora? Vou dar uma inclinadinha nela pra frente. E vou colocar aqui as três folhas que eu já fiz. Deixa eu passar só um pouquinho de fita pra cobrir, gente. Esse acabamento aqui embaixo, ó. Esse acabamento aqui, tá vendo? Passa um pouquinho de fita antes de colocar a folha. Pra essa linha não aparecer, ó. Tá vendo? Pronto. Aqui. Você desce. Acabou. Problema resolvido. Vou colocar aqui a folha. Vou amarrar essa folhinha. Ok? Não vou descer a linha porque... Só vou dar uma volta aqui na linha porque... Porque ainda vou colocar mais folhas aqui. Eu ainda tenho mais três folhas, então eu vou colocar essas três folhas aqui do lado dela. Aí passo a linha. Coloquei uma desse lado, vou colocar outra do outro lado. Vou passar a linha. Vou passar a linha, ó. Ó. E vou colocar uma aqui no finalzinho dela, ó. Ó. Amar. Passo a linha. Agora sim, eu desço ela, subo, porque ela já está finalizada. Quase, né, gente? Porque tá faltando o acabamento dela aqui com a fita, tá? Então, vou passar a fita. Me desculpe, gente, hoje por ter falado demais. Falei das aulas, falei da monetização. É que eu sou assim mesmo, né? Porque às vezes tem pessoas que... Ah, mas as aulas são demoradas, aí eu tenho que justificar. Eu não gosto muito de mimimi, não. Mas, às vezes eu preciso, querendo ou não, a gente precisa dar justificativa, tá? Pra ver, até mesmo pra vocês mesmos entenderem. Então, se vocês gostam desse método ou não, também, comenta aqui pra mim, pra eu ver se eu tô fazendo correto com vocês. Se eu estou dificultando alguma coisa pra vocês. Comentem aqui pra mim, tá? Se vocês gostam desse método de ensino ou se pra você é normal. Olha que linda. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês fazerem o botão dela, tá? Vamos agora só montar um botãozinho com três? Já volto. Bom, gente, eu já coloquei aqui a primeira pétala. Aqui dentro tá os pestilhos. Vou colocar a segunda de frente com a primeira, né? Ó, nota que a segunda tá um pouquinho aberta e a primeira não está. Se você quiser o botãozinho todo aberto também, você pode montar, tá? Eu gosto de montar ele assim. Menor, médio, um pouquinho maior. Entendeu? Como se ele estivesse abrindo. Mas, você pode fazer também ele todo aberto. Que é certo também, você fazer assim. Vou colocar aqui. Vou passar a linha. Dar a laçadinha pra ele ficar seguro. O botão não tem arame, tá? Aqui eu vou colocar a primeira pétala no espaço. Esse botãozinho eu só vou fazer com três pétalas. Passo a linha. Vou enclinando ela um pouquinho pra trás, um pouquinho. A segunda eu coloco aqui. E a terceira finalizando aqui, ó. Tá vendo? Aqui. E dou aqui o nozinho. Passo a marro. Desço. Volto. E dou a laçadinha, tá? Vou cortar essa linha porque eu vou colocar a sépula aqui, ó. Do mesmo jeito da outra, eu vou dar só um cortezinho aqui pra entrar, pra facilitar. Coloco aqui ela pra cobrir essa linha, certo? Vou passar um pinho de cola também, pra cobrir a linha do lado, do outro. Ó. E assim vou passando cola nas laterais e subindo ela. Você pode colocar essa pétala invertida também, tá, gente? Aí aqui eu vou colocar com a linha. Vou amarrar aqui. Vou inclinar ela pra frente um pouquinho. Vou amarrar aqui a primeira folha. Não tem segredo de bicho sete cabeças. Vou colocar outra folha do outro lado. Duas folhas aqui, ó. Pra ela ficar assim. Depois que eu colocar a folha, desço, subo e dou a laçada. Ó. A laçada aqui, já dei. É, deixa eu deixar aqui. Pronto. Passo a fita. E sim, vou cobrindo. Ó. Como ela fica. Pena, gente. Não consegui dar um zoom pra vocês verem, ó. Eu tenho em fé agora que a gente vai conseguir trazer uma câmera profissional pra vocês verem, ó. O ramalhete, ele fica assim. Deixa eu subir aqui a câmera. Ó. Clina ela pra frente um pouquinho. Essa daqui. E ele fica assim, ó. Olha o resultado dela. É aqui. Você amarra uma em cima da outra. E aí? Que você gostou dessa aula que eu trouxe hoje pra você? Trouxe com formato de botão e trouxe com formato de rosa. E aí? Que nota você me dá? Você gostou? Deixa aqui no comentário também, se você gostou dela, ó. Uma rosa bem diferente. Dá pra você fazer aí, gente, tranquila. E ela, com certeza, vai agregar o seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula elaborada com muito carinho, tá? Eu pesquisei. Essa rosa, ela existe. Essa pigmentação dela é humana. É mutação. Essa mutação dela, dessas cores, são de propósito. Então, é um ser humano que faz com corantes apropriados pra ela. Mas você pode fazer aí no seu artesanato. Tá vendo? Ó. Ela realmente existe. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi elaborada com muito carinho. Comenta aqui rosa, arco-íris, rosa colorida, se você gostou ou se não gostou. Gente, muito obrigada pelo apoio de vocês. Obrigada pelo carinho. Eu só tenho a agradecer. Se você não é inscrito, se inscreve aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.